Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional impôs uma golhada de 5 a 2 na Chapecoense na manhã deste domingo, jogando em casa, partida que marcou o retorno dos torcedores colorados ao Beira Rio. Golhada construída nos minutos iniciais e consolidada ainda no primeiro tempo. O Inter terminou com 4 a 0 ao final dos primeiros 45 minutos, com uma atuação de luxo do centroavante Yuri Alberto, que fez um hack-trick, marcou 3 gols e mostrou todas as suas qualidades. O Internacional cola no G6, se aproxima também do G4. A análise da partida e as consequências desta golhada, a gente analisa agora, aqui neste vídeo. Foi uma atuação de luxo do Internacional na manhã deste domingo, jogando em casa, contra o Lanterna da competição contra a Chape. O Diego Aguirre vai tornando o seu time mais competitivo e começa a se consolidar. Na parte alta da tabela, o Inter cola no G6, fica cada vez mais próximo do G4. E este é um resultado que ainda tenha sido imposto contra uma equipe que já não disputa mais nada no campeonato. O Internacional mostra as suas qualidades e mostra que sabe fazer o resultado também quando joga no Beira Rio. Mas antes de seguir adiante, eu quero te convidar para que você faça a sua inscrição aqui no canal do Menegas. O sininho ali embaixo é para ativar as notificações para os próximos vídeos. Está valendo o teu like. E todos vocês são muito bem-vindos também nos comentários. Aqui neste cantinho, eu vou deixar o meu Instagram. Meneghete Jornalista. Me acompanha lá também. Bastidores do dia a dia, eu estou numa semaninha de férias. Portanto, hoje vai ter uma mini janela, né? Acompanha lá no meu Insta, Meneghete Jornalista, que tu também vai te divertir. O Aguirre contou com retornos importantes do quarto zagueiro Cuesta, do Tyson, Edenilson ainda não, porque serve a seleção brasileira do técnico Tite. E o Internacional com cinco minutos já vencia por 2x0. Quase que liquidando a partida. No primeiro minuto, jogada de Maurício, dribla o adversário, chuta. O goleiro da Chape dá o rebote. Primeiro, o Patrick tenta. E aí, Yuri Alberto, bem colocado com oportunismo, faz 1x0. Há cinco minutos, numa saída muito rápida, um contra-ataque. Tyson para o Patrick, faz um bom lançamento, devolve para o Tyson, que num chute certeiro faz 2x0. Isso deu muita tranquilidade à equipe do Diego Aguirre. O Internacional passou, então, a apostar mais nos contra-ataques. Uma ou outra jogada em profundidade. Um lançamento para tentar definir logo o jogo. E o terceiro gol vai sair já a 35 minutos deste primeiro tempo. Boa jogada, mais uma vez, de Tyson. Finalização do Yuri Alberto. 3x0. E a 39 minutos, Moisés fez uma jogada de lateral ofensivo pela esquerda. Driblou o marcador, cruzou para a área. E o Yuri Alberto definiu ali. Foi definida a vitória do Internacional 4x0 com este hack-trick de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que na minha opinião, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E já merece ser olhado de forma diferente pelo técnico Tite. Joga muito. É um jogador que ele conclui com a direita, com a esquerda, pelo alto. Tem senso de colocação dentro da área. E é também um intransigente para marcar a saída de bola adversária. Tem também um outro trunfo, que é a velocidade. Além da conclusão do posicionamento, é um atacante veloz. São características preponderantes, virtudes importantes para quem joga onde joga o Yuri Alberto. Que, aliás, acabou sendo substituído pelo garoto Matheus Cadorini no intervalo. Parece que sentiu algum desconforto muscular. Nada que preocupe. O Matheus Cadorini, que é um jogador centroavante alto. Tem 1,92. 19 anos. É uma aposta do Internacional. Chegou no ano passado para o clube. E aí, acreditem, ele fez o gol. Ficou praticamente no primeiro lance do segundo tempo, impondo 5 a 0. Parecia que o Internacional, inclusive, deslancharia. Mas o Mike descontou um pouco depois. Ficou 5 a 1. E no finalzinho, aproveitando um novo vacilo da defesa colorada, descontou para 5 a 2. Foi o placar final. O Aguirre aproveitou também para fazer algumas trocas. Preservando o time, que já na quarta-feira recebe o América. Jogo de novo no Beira Rio. O Internacional muito próximo de entrar para o G6. E cada vez mais próximo, inclusive, do G4. A goleada foi construída com o Internacional sendo eficaz. Sendo efetivo nas oportunidades que teve. O Internacional que entrou muito ligado. Esses jogos no horário da manhã. Domingo, 11 horas da manhã. Costumam, às vezes, mostrar um ou outro time um pouco mais vacilante. O jogador não está acostumado, jogador de futebol profissional, a jogar neste horário. E o Internacional esteve mais ligado. É claro que tem mais qualidade que a Chapecoense. E se alguém aí do outro lado dirá. Ah, Meneghete, mas construiu uma goleada de 5x2 contra a Chape, que é a lanterna do campeonato. E que vai jogar, muito provavelmente, quase que com certeza a Série B no próximo ano é fácil. Ok, é fácil. Mas esse time da Chape complicou para o Atlético Mineiro. Esse time da Chape já fez algumas zebras. Já aprontou em algumas partidas o campeonato. O Inter fez seu tema de casa. Precisava ganhar a Chape. Ele construiu o resultado. Deu uma cochilada, uma vacilada, a partir da metade do segundo tempo. Também com as trocas para preservar os jogadores. Tomou dois gols. Tem que ficar atento a isso. Mas o mais importante foi construído. Um resultado importante de três pontos com algumas individualidades. Em seguida, na cotação, a gente analisa sobrando em campo. Olhem a matemática do Internacional como ela fica interessante. Os resultados da rodada estão ajudando. Três resultados ajudaram e apenas um não foi bom. O que não foi bom? A vitória do Bragantino sobre o Palmeiras. O Bragantino está também brigando por vaga no G4 e no G6. Mas a derrota do Fortaleza para o Flamengo no sábado. A derrota do Corinthians para o esporte. E a derrota do Atlético Paranaense para o Bahia contribuíram. E, sob certo aspecto, são resultados dois deles inesperados. A vitória do esporte sobre o Corinthians e a do Bahia sobre o Atlético Paranaense. O Flamengo ganhado e o Fortaleza é um resultado normal. O que isso faz na tabela? Palmeiras é terceiro colocado com 39. O Fortaleza é o quarto, também com 39. Nos critérios, Palmeiras uma posição à frente. O Bragantino é o quinto com 38. O Corinthians é o sexto com 37. O Inter é 36. É sétimo colocado, perdão, com 36 pontos. Então, o Inter está coladinho no G6. Um ponto atrás do Corinthians com um detalhe. Com um jogo a menos. O Corinthians tem 25 partidas. O Inter tem 24. Então, esta é uma posição que favorece o Internacional. Em relação ao G4, o Inter está apenas 3 pontos do G4. Que é o Fortaleza. Que também tem um jogo a mais que o Internacional. Outro detalhe importante. E o oitavo colocado do Atlético Paranaense já começa a ficar um pouco mais distante. O Inter antes estava chegando nesse G6, G7, embolado com vários clubes. Agora, o Atlético Paranaense com a derrota está 3 pontos atrás do Inter. 33 dos paranaenses contra 36 do Internacional. Então, o Internacional, nesta rodada, deu um passo importante. Ainda que fique na sétima colocação. O Inter pega o América. O América-Mineiro na quarta-feira no Beira-Rio. Depois tem uma pedreira domingo contra o Palmeiras, fora de casa, no próximo domingo. E aí, no dia 24 de outubro, um jogo decisivo contra o Corinthians no Beira-Rio. Jogo que pode marcar, inclusive, uma virada do Internacional na pontuação sobre o Corinthians. Dia 24 de outubro, Inter e Corinthians se enfrentam no Beira-Rio. Eu lembro, o Corinthians é o sexto com 37 pontos, 25 jogos. O Inter é o sétimo com 36 pontos, um jogo a menos, 24 partidas. Também melhora o aproveitamento do Inter, que chega agora a 50%. O Inter começou perdendo muitos pontos lá na época do Miguel Ângel Camires. O Aguirre começa a devolver o Internacional por um padrão mais aceitável de aproveitamento de pontos. Está com 50% dos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma cotação. O goleiro Daniel, sem falhas nos dois gols. Assistiu a partida, não foi muito exigido. Nota 6. Sarávia também 6. Bruno Mendes 6. Cuesta um degrau acima. Nota 7. Uma cobrança de falta interessante no primeiro tempo. Outra no segundo tempo. Moisés. Ele deu espaço no segundo gol da Chape, mas ele participou de forma decisiva de um dos gols do Inter. Nota 7. Lindoso 7. Dourado 7. Maurício. Maurício foi bem no jogo. Enquanto teve gás, o Maurício foi bem no jogo. Nota 8 para ele. Participação, inclusive, no primeiro gol. Tyson, nota 9. Partidaça do Tyson. Fez o segundo gol. Deu assistência para o terceiro. Foi bem o Tyson. Anderson, enquanto esteve em campo, movimentou, puxou ataque participativo envolvido com a partida. Patrick, melhor que o Patrick dos últimos tempos. Ele vem crescendo. Se mantém numa nota 7. Está bem. Yuri Alberto, nota 10. Definiu o jogo. Três gols. Chegou a fazer um quarto gol que acabou anulado pelo VAR. Mas três gols. Nota 10 para o Yuri Alberto. Entraram. O Heitor. Nota 5. Um pouquinho abaixo do Sarávia. O Bosquilha também, nota 5. Não apresentou nada que possa entusiasmar ainda. E eu acho que esse jogador tem qualidade. Paulo Vitor entrou no meio campo, nota 6. Gustavo Maia, nota 5. Matheus Cadorini entrou bem. Perdeu um gol, mas fez um gol. Nota 7 para o Cadorini. É uma aposta do Internacional. Um jovem jogador. Quando entra para jogar a primeira partida no profissional. Teve experiências lá no Campeonato Gaúcho com um time de transição do Internacional. O jogador pode ficar um pouco mais tenso. Mas ele foi lá e guardou nota 7 para ele. Para o Diego Aguirre, que construiu a vitória a três pontos. Melhora o aproveitamento do Inter. E começa a colocar em zona de Libertadores. Nota 8. Este é o resumo de Inter 5, Chapecoense 2. Se inscrevam aqui no canal do Menegas. Ativem as notificações ali no sininho. Está valendo o like. Todos podem participar também nos comentários. São bem-vindos. Meu Insta é Meneghete Jornalista. Me acompanhem lá também. Feitoria gurizada. Então vai um abraço.